Bom dia, meus amigos. Como eu prometi, vamos falar de redução. Primeiro eu vou citar um exemplo. Tem um parceiro, um amigão meu lá do Rio de Janeiro, que eu já fiz. Reformei o Air Creation dele, né? Que voa com 582. E no meio dessa reforma, eu sempre falei pra ele, nós conversando, falei, olha, 582 é um baita motor, né? Só que há um dois tempos, ele é complicado, peças caras, tudo. E falei pra ele que o 1600 com redução teria a mesma força que o 582 ou mais, né? Ah, não, é impossível, é impossível. Aí nós estávamos, o final de semana retrasado, se não me engano, lá no encontro em Bertioga, de ultraleves, trikes, paramotor, todo. E o Vantos estava lá. Aí meu amigo Vantos foi voar num trike do Itamar, que não estava acertado ainda, com o motor 1600 com redução. Ele se assustou. Ele veio e falou pra mim, rapaz, é um chute nas costas, é um coice com muita força. Claro que ele é mais forte. Nós estamos mexendo com o motor de 582 cilindrada, quanto 1600 cilindrada e long stroll. Long stroll, curso longo. Mesmo original, Volkswagen ainda é um curso longo. Né? Então, todo curso longo, o torque vem mais pra baixo. Aí você tem um volume de 1600 cilindrada. Você tem mais força, mais resposta imediata. Você tem volume de cilindrada. Então, a pegada é muito ignorante. Tanto é que ele falou, Santiago, o negócio é estúpido. Está pensando em montar um 1600, né? Com redução. Isso vocês já viram no vídeo aí do 1800, que eu refiz, que está no kit Fox, né? Com muita força. 1800 virando uma hélice do Continental 110. E daí vai. Então, o que eu quero dizer, motor 582, excelente motor. Motor 912, excelente motor. Certo? Tira a redução deles. Será que voa? Tira a redução do Volkswagen. Voa. Porque a cultura do Volkswagen no Brasil não é usar redução. De jeito nenhum. Por quê? Porque é mais barato fazer o eixo direto. E ele responde porque ele é um long stroke com muita força e com muito volume de cilindrada. Então, ele tem força pra isso. Mas quando você coloca a redução, você põe ele no giro de torque, que eu falei no último vídeo. Aí você despeja toda a cavalaria dele na hélice. Aí ele fica muito forte. Muito forte. E se você fizer o 1600, 1600 a álcool, com algumas alterações, como um balanceiro que o magrão faz, como um comandinho melhorzinho, é facinho de chegar aos 80 HP a álcool, hein? Se não chegar, vai raspar ali, vai beliscar os 80 HP. Entendeu? Porque ele vai atingir 5 mil giros. A faixa de torque dele é entre 3.500 e 3.800. Aí você põe um balanceiro, muda o balanceiro, 1.30. Essa faixa de torque não vai fazer assim, subir e cair. Essa faixa de torque vai permanecer. Então, o Volkswagen ainda continua nos dando muito recurso para mexer nele. E mesmo assim, com os preços que estão as peças, ainda é recurso barato. Perto de um 582, de um 912, é recurso barato. O problema é só um. Não é tirar o motor de uma Kombi, de um Fusca, do que for, e colocar para voar. Você tem que preparar ele para uma redução, você tem que preparar ele para tudo. Que ele foge. Quando você põe para voar, ele foge do contexto de rua. Ele está voando. É diferente. Então, você tem que preparar ele para voar. Ah, vão usar redução. Você tem que preparar ele para usar uma redução. Se não, é superaquece, é uma coisa, é outra. O maior problema do Volkswagen, aliás, para mim, o único problema é aquecimento de cabeçote. E onde se arruma esse aquecimento de cabeçote? Melhorando. Balanceiro te ajuda. Trabalho de cabeçote te ajuda. Taxa te ajuda demais. Alimentação te ajuda. Não em excesso. Porque em excesso ela pode te prejudicar. Então, daí por diante. Então, tem um monte de coisa que o pessoal não sabe no Volkswagen. Um monte de variáveis que funcionam e funcionam muito bem. E ele ainda é o motor quatro cilindros mais leve para voar. Até mais leve do que os três cilindros de agora. Valeu? Vandso, muito obrigado. Um abraço. do amigão aqui. Gostei de ter visto você voar de 1600 e você tirou sua dúvida. E depois eu vou pedir para ele fazer um vídeo e mandar para mim. Para a gente colocar no canal. Valeu, meu amigo. Valeu, meus amigos. Um bom final de semana. Que Deus abençoe. que Deus abençoe. E aí Obrigado.